Entrevista do lateral esquerdo Gilson, que está à disposição do técnico Claudinei Oliveira para o jogo contra o América, nesta sexta-feira, 19h15, no estado de Santa Cruz. Gilson, a primeira pergunta é do Nando Medeiros, imprensalivre.top. O jogo contra o América deverá ser difícil, mas a necessidade de fazer o resultado é muito grande. O que vocês jogadores pretendem fazer a respeito? Olá, boa tarde a todos. Todos os jogos são difíceis, né? O América vai ser mais um jogo difícil, é uma equipe que está ali entre os cinco primeiros colocados, está brigando lá na frente, mas nós vamos jogar em casa. Nós temos a necessidade de voltar a vencer e nós estamos trabalhando firme e forte para isso acontecer. Sabemos das qualidades da equipe do América e então nós estamos nos preparando bem durante a semana para que no jogo nós possamos fazer um jogo bem equilibrado e que no final nós possamos sair com a vitória. Agora a pergunta é do João Fagiolo, do GE. O quanto esse momento instável atrapalha no ambiente de trabalho durante a semana? Ou essa situação de estar na zona de rebaixamento influencia mais nos jogos? Como um atleta mais experiente do grupo, Gilson, como você pode ajudar nessa situação? Olha, é ruim você estar passando por um momento assim na competição, né? Um momento que você está... Nós estávamos próximos da zona de rebaixamento, agora nós entramos na zona, né? É ruim, mas nós não podemos deixar isso nos afetarmos dentro de campo, no dia a dia, nos treinos. Nós temos que procurar corrigir os nossos erros que aconteceram nas partidas anteriores para que na próxima partida seguinte isso não aconteça. É ruim estar nessa situação, só que nós não podemos levar isso para dentro das partidas, senão acaba nos prejudicando mais. Nós temos que ter a consciência, sim, de que não estamos num momento bom, mas quando a bola rolar, quando começa a partida, nós temos que estar concentrados e com um pensamento positivo e fazer uma boa partida e sair com a vitória. Agora a pergunta é do João Vitor Cristóvão, da W Sports. Gilson, o que o Claudinei Oliveira já passou para vocês em relação ao América? Em qual ponto vocês podem aproveitar deles e onde ficar mais atento para não sofrer gol? Olha, o professor Claudinei já vem passando para nós durante a semana, né? Nos treinamentos. Nós estamos trabalhando nesses dias aí, em cima das qualidades da equipe do América e também das algumas brechas que eles dão também, né? Pode ter certeza que nós estamos trabalhando muito. O professor Claudinei está passando tudo para nós aí, da equipe do América. Sabemos que é uma equipe perigosa, mas é uma equipe também que, mesmo estando brigando na parte de cima da tabela, tem alguns erros. E nós estamos trabalhando para que isso não... Nós possamos fazer um bom jogo contra eles, né? E, consequentemente, sair com a vitória. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Você ficou surpreso por ter sido substituído pelo Romão no último jogo. Como você encarou ter perdido espaço entre os titulares para aquela partida e acredita que agora contra o América volta a ser titular? Olha, primeiramente, surpreso, não fiquei. Aqui, todos que estão no grupo têm condições de iniciar uma partida, de ser titular. E antes do lado do pensamento individual, o meu pensamento é do grupo, é pelo grupo. Então, eu não fiquei surpreso. Eu estava vindo de uma sequência muito forte de jogos e estava com um desgaste físico. E a comissão técnica optou por eu não iniciar a partida. Então, não vejo problema algum nisso. Estou preparado, estou recuperado, estou me sentindo bem. E quem vai definir se eu devo começar jogando ou não, quem deve começar jogando ou não é o professor Claudinei, ele quem decide. Nós temos que estar, sim, preparados e, se tiver a oportunidade de entrar em campo, dar o nosso melhor para que nós possamos vencer as partidas. Gilson, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, do grupo Tati, Rádio 79. Você, de fato, precisava ser poupado em São Luís? E para o jogo de amanhã está 100% recuperado ou vai para o sacrifício? Como eu falei anteriormente, estava vindo de uma sequência muito grande de jogos. Jogos intensos, com pouco tempo de recuperação. Realmente estava com desgaste físico. Até por isso também acabei não jogando diante da equipe de Sampaio. E por opção do professor também. Hoje estou me sentindo bem, estou preparado. E o professor Claudinei quem vai definir, quem vai começar jogando. Mas tenho certeza que por quem ele optar, vai estar sempre 100% concentrado e preparado para realizar um bom jogo e juntamente com o restante dos companheiros sair com a vitória. Mais uma pergunta da Rádio CBN. Qual tem sido o maior desafio para o time conseguir ter uma regularidade na Série B? Vocês já jogaram a toalha no objetivo de buscar o acesso e acreditam que a briga do Botafogo vai ser apenas para evitar um rebaixamento? Olha, nós sabemos o quanto é importante ter uma regularidade na competição. Se nós temos o objetivo de conquistar o acesso, tem que ter regularidade. Se nós temos o objetivo de permanência, tem que ter também a regularidade. E nós estamos trabalhando para isso. Fizemos alguns bons jogos, acabamos perdendo. E acabamos criando mais com o adversário. Infelizmente, não conseguimos sair com a vitória. E acabamos sendo derrotados. Mas nós estamos trabalhando para diminuir os erros, para que nós possamos, nas próximas partidas, errar o mínimo possível. E quanto menos você errar, mais próximo da vitória você está. Então, nós estamos trabalhando no dia a dia para que isso aconteça. Nós queremos uma regularidade positiva. Nós sabemos da nossa atual realidade, da nossa situação. Nós estamos na zona do rebaixamento. Mas vamos de passo a passo. A competição tem muitos jogos ainda. Tem vários exemplos aí de competições anteriores. A própria equipe do América Mineiro, ano passado, vinha de um momento muito ruim. E conseguiu dar uma arrancada e ter uma regularidade. E brigou pelo acesso até a última partida. Jogando em casa, diante da equipe que já estava rebaixada. E acabou perdendo. Acabou não conquistando acesso. Então, é isso. Nós estamos trabalhando. Nós queremos, sim, ter uma regularidade. Nós queremos brigar na parte de cima da competição. E com muito trabalho e com dedicação, nós vamos conseguir isso aí. Agora a pergunta é do Marcos Andres, Rede Fé, K8, Rádio TV. Gilson, o Botafogo cumpre fielmente com todas as suas obrigações. Pagamento, sigurosamente, em dia. O que é obrigação, lógico. Todas as condições possíveis para os jogadores desempenharem suas funções em campo. Sei que não falta trabalho ou dedicação. Mas você, como um dos mais experientes, concorda que o elenco está em débito com o clube e com a torcida em termos de resultados em campo desde o início do ano? Olha, primeiramente, quero deixar bem claro que... Que todo clube, independente de ser Botafogo, todo clube tem que honrar com seus compromissos. Nós temos que parar com esse pensamento de que o clube está pagando em dia e quando não está pagando, enfim... Sempre algumas coisas que não venham para somar. Nós sabemos da nossa responsabilidade, nós sabemos que nós estamos devendo. E mais do que todo mundo, internamente, nós não cobramos muito. Nós conversamos muito, nós nos entregamos muito no dia a dia, nos treinos, nos jogos. Nós sabemos que temos muito o que melhorar e nós estamos trabalhando para isso, para que nós possamos melhorar mais, para que nós possamos errar menos. E podem ter certeza, aqui todos os dias tem cobrança. Nos treinos, nos jogos e internamente aqui nós nos cobramos muito, porque nós queremos vencer. E nós, jogadores, que entramos em campo e representamos o clube, nós nos sentimos muito mal por estar nessa situação, porque nós entramos em campo, né? Então, por isso, eu quero deixar claro aqui que trabalho não falta. Realmente, nós sabemos que nós estamos devendo, mas nós estamos trabalhando para que isso, para que essa fase ruim possa mudar e nós possamos ter uma sequência positiva e possamos dar mais alegrias aí para o nosso torcedor.